Os militares do Corpo de Bombeiros de Caratinga foram até o local do acidente. Os dois carros bateram de frente. No automóvel com placas de São Domingos das Dores, estava um rapaz de 26 anos e uma mulher de 55. Os dois tiveram ferimentos e foram para o hospital. No outro carro com placas de Inapim, estava um homem de 61 anos e uma mulher de 58. O idoso reclamou de dores na cabeça e no local recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levado para o hospital. A outra vítima pode ter quebrado uma das pernas.